Oi gente, quem fala aqui é a Bruna e no vídeo de hoje teremos mais um unboxing, dessa vez são dos livros que eu comprei durante a Prime Day. E antes de eu mostrar pra vocês, afinal de contas, qual foi o tamanho do meu surto e os últimos livros que chegaram aqui em casa, já quero pedir pra você deixar o seu like, se inscreva aqui no canal, pois pra que a gente dá muita dica boa, além de unboxing, tem resenhas, enfim. E quer mais uma dica especial pra estar se inscrevendo nesse canal? Pois no mês de julho estamos comemorando dois anos e estou fazendo um sorteio no qual você pode concorrer a um livro da sua wishlist no valor até de R$50. E aqui no comentário fixado vai estar então todas as regras do sorteio que está rolando durante o mês e melhor ainda, teremos vídeos todos os dias durante o mês de julho, às 7h30. Também faço convite você me seguir em todas as outras redes sociais, eu estou com o Pets Livros e caso você queira comprar qualquer um desses livros que estarão nesse vídeo, como qualquer outro item da Amazon, aqui na descrição está o meu link da Amazon, assim você me ajuda com uma pequena comissão sem pagar nada mais pelas suas compras. E quer saber como eu paguei barato nesses livros durante a Prime Day? Basta entrar no grupo de promoções do Telegram, que também está na descrição. Agora chega de lenga-lenga e bora pro unboxing. Bom, pessoal, no dia que estou gravando ainda está rolando a Prime Day, mas eu nem sei se eu vou comprar outras coisas ainda nesse último dia de Prime Day. Só que assim, a minha caixa chegou num estado deplorável e eu fiquei assim, ó céu, será que veio aí todos os meus livros comprados? E eu acho que são mais de 7 livros e só está nessa caixa, não sei se os livros são pequenos ou não, só que, gente, ela veio aberta, veio com uma gambiarra de plástico em volta disso tudo, aqui também está rasgado, então assim, ela está muito amassada e eu fiquei muito preocupada de ter estragado algum livro e daí eu não quis esperar até o fim da Prime Day pra ver se eu comprava outra coisa pra abrir tudo de uma vez só pra vocês. Caso eu venha comprar qualquer coisa no dia que eu estou gravando ainda, hoje está rolando a Prime Day, aí vocês vão saber nos próximos dias futuros do canal, porque, gente, no estado que chegou aqui, nunca uma caixa minha da Amazon veio tão estrabelhada e até com lacre aberto. Então bora abrir e saber se veio tudo que eu comprei. Nem preciso tanto assim da ajuda do pato de gato, meu estilete, porque praticamente isso aqui está aberto, mas aqui em cima deixa eu abrir e vamos ver, né? Estou com muito medo. Bom, a caixa está bem pesada, então pode ter realmente vindo todos os livros. Ó, tem bastante livro aqui e bora saber se veio tudo que eu comprei e se estão em ótimos estados ou se estão molhados, sei lá. Bom, eu vou tentar deixar aqui na tela o valor que eu paguei nesses livros, tá bom? Assim vocês sabem se valeu ou não valeu a pena. Pra mim, estava valendo super a pena. Bora lá, então. O primeiro livro é Falsificadas. Bora abrir. Bom, esse livro aqui é da Astral Cultural, ele foi lançado nesse último semestre e eu achei a premissa super instigante. Aqui a gente vai ter uma advogada que parou um pouco na sua carreira, virou mãe, quis cuidar da casa, dos filhos. No entanto, ela está passando por um momento muito tumultuado em sua vida que tudo está ruindo e ela precisa muito de dinheiro. E um belo dia, a nossa personagem vai encontrar uma amiga da faculdade que tinha desistido dos estudos, largou a faculdade. Só que, gente, ao invés de ela estar, tipo assim, caindo aos pedaços, a mulher estava puro luxo, só usando item de luxo, estava super bem sucedida. E aí, a nossa personagem ficou se questionando, afinal de contas, qual é o segredo dela para ter se dado tão bem até que ela largou os estudos da faculdade. E aí, ela vai descobrir que, na realidade, aquela amiga dela faz um esquema de falsificação de produtos de luxo. E um deles é Bolsas de Luxo. Enfim, gente, este livro aqui foi lido pelo clube do livro da Whitney Wisterpun. E aqui também fala que é a mistura do diabo de veste prata com garota exemplar. Bom, eu só vi o filme, né? Mas bora para a edição. Ele tem a textura daqueles livros novos, da Intrínseca, que é fosco. Eu gosto bastante. Eu achei muito pequenininho. Não sabia que era tão pequeno assim. Gente, eu nem sabia, mas veio um brinde. Um marcador. Ó, falsificadas. O dinheiro não compra felicidade, mas pode comprar uma falsificação bem decente. Muito legal. Ele é um marcador de página em formato de imã e fica a bolsinha para fora. Eu achei bem bonito. Tá focando, garotas? Não sei. Espero que sim. Ó. E por dentro, gente, olha que lindo a contra capa. Ela é colorida. A gente tem um livro bem gostoso, bem maleável até. Não tanto assim, mas bem maleável. Tem folhas amareladas. E o início do capítulo é bem simples. É só um numeral. No entanto, eu adorei a diagramação. Tem bastante respiro aqui no meio. E o tamanho da fonte é este. Achei muito bom. E ele tem menos de 270 páginas, então eu acredito que vai ser uma leitura super rápida. Bora pro próximo livro. E o próximo é o tão aclamado Amêndoas, que tá dando o maior burburinho nessa internet. Principalmente por causa de um cantor do K-pop. Bora abrir. Ele também tem a mesma tessura da capa do livro anterior. É da editora Roco. Eu amei essa capa. A ilustração é um pouco pixelada, mas acho que é o charme dela. Ó, como que é aqui atrás. Eu gostei muito dessa paleta de cores. Uma obra de ficção ousada e original que mergulha nas profundezas da condição humana com muito humor. E pelo que eu entendi... Ai, que olha que lindo! A contra capa também é colorida. E pelo que eu entendi, a gente vai acompanhar um garoto onde ele não consegue demonstrar os seus sentimentos ou senti-los. Eu não sei muito bem qual é a vibe propriamente dita deste livro. Eu só sei que desde que começou a dar esse grande burburinho, muitas pessoas estão favoritando essa obra. Eu coloquei na minha wishlist e já estava monitorando há muito tempo o preço. E aí no Esquenta, ele ficou muito bom o preço, com mais de 50% de desconto. Acho que uns 36%. Então, eu decidi garantir dessa vez essa edição. E vamos ver... Ó, o livro ele é bem molinho. O livro ele é bem agradável. Tem um tamanho de fonte muito boa. Tem bastante respiro. Ó, início dos capítulos tem somente um número. Ele é bem simples. E essa é a diagramação. Mas, pelo que eu percebo, tem bastante folga. Ó, nos finais dos capítulos tem bastante folga. Antes de começar. Então, eu acho que vai ser bem rapidinho a leitura. Ele tem 286 páginas, só que tem muitos espaçamentos. Então, acho que... Sei lá, umas 240 páginas, talvez? Talvez. Este foi um dos livros. Agora, bora pro próximo. E o próximo é uma autobiografia que é da Jenny McCurry. Estou feliz que minha mãe morreu. Gente, vou abrir que eu estava, assim, desde o lançamento desse livro, surtando. Bom, tá aqui nas minhas mãos, finalmente, essa obra que tem um título tanto quanto polêmica. Essa aqui é a atriz que apareceu muito no iCarly. E, desde que sua mãe faleceu, ela começou a perceber o quanto a mãe era problemática. Bem como fez ela ter diversos problemas, tanto relacionados a problemas emocionais, psicológicos, como também corporais, como bulimia, enfim. Gente, eu só escuto elogios e, desde que lançou, eu nunca vi por menos de, sei lá, 45 reais. E eu acho que ficou por 36... Não lembro. Vai estar o precinho aqui na tela. E aí, eu decidi comprar dessa vez, porque por muito tempo ficou 50 e poucos também. E nunca vi a baixar. E, gente, eu não conhecia essa editora. É da Nversus Editora. Vou até começar a seguir no Instagram. E ele tem uma capa toda brilhante. Eu achei que era fosco, mas, provavelmente, vocês vão estar vendo o reflexo da luz. Tirando isso, eu achei muito bonita a capa. E a contracapa é rosa. Gente, é um charme. Por que todas as editoras não fazem isso? Nós, leitores, amamos. E ele, realmente, é um livro muito maleável, bem gostosinho. Tá, o tamanho da fonte é um tamanho agradável, mas poderia ter um pouco mais de respiro aqui no meio. E o tamanho da fonte podia ser um pouquinho maior, mas nada demais também. Aqui é o início dos capítulos. Tá vendo que é muito perto aqui da borda? Mas eu estou bem curiosa para ler. Eu estou tentando ler não ficção mais nesse ano. Apesar de não ter obtido muito sucesso, porque eu estou comprando, nessas épocas de promoções, esses livros de autobiografias ou biografias, enfim. E estou lendo. Ainda não. Mas é isso. Tá aqui na minha mão e eu quero muito saber. Falam que é um livro bem pesado e bem intenso, onde é triste ver a realidade de uma personagem que nas telas parece ser alguém tão feliz, só que sofreu muitos bocados na mão da própria mãe. Bora para o próximo livro. E o próximo livro eu coloquei na minha wishlist desde o lançamento. E eu estou falando de Match Perfeito. Bora abrir, né? Bom, e Match Perfeito eu coloquei desde o lançamento na minha wishlist. Nunca baixava o preço, sempre estava 50 e poucos. E ele ficou por faixa de 30 e alguma coisa, gente. E eu baixei no martelo quando eu vi e quis adicionar na minha wishlist, porque eu fui super influenciada por quem? Pela Tami, do Voltei da Livraria. Sigam a Tami, ela tem canal no YouTube, mas ela atua principalmente no Instagram. Ela é aqui da minha cidade e eu adoro o conteúdo dela. E a Tami está lendo este livro em paralelo com o suspense e eu fiquei surtada com as coisas que ela estava comentando nos stories. E daí, quando eu vi que este livro em questão entrou na promoção, eu já garanti o meu. E eu achei bem diferente porque ele lembra a textura da capa dos livros da editora intrínseca, né? Que está vindo meio fosco, com uma textura de jornal. Ele é fosco, mas ele não tem a mesma textura. Ele tem um pouco, sei lá, desliza um pouco mais a mão. Tem menos textura. E a capa, gente, eu achei que era mais bonita pessoalmente, mas não. Na internet eu achei a capa mais bonita. Eu não sei, gente. Eu achei um pouco falhada a impressão. Ou pode ser exatamente por ser um novo tipo de impressão. E é da editora intrínseca, coincidentemente. Eu não reparei. Uma comédia romântica para mulheres exaustas. Quer fazer um homem tomar jeito? Pergunte-me como. Mede perfeito. Se não me engano, a premissa é que a nossa personagem principal, ela sempre terminou seus relacionamentos. E ela parece que está na mesma. Ela era para ser uma mulher super bem sucedida. Só que parece que ela não evolui. No entanto, já os homens que ela se relacionou, parece que todos eles, após o término do namoro com ela, parece que mudam e dão uma engrenada na vida. Então, ela percebe que ela pode criar um negócio em base disso. E é isso que eu sei. E aqui a gente vai ter, então, uma contra-capa colorida. Muito bem, editora. Gostamos. E o tamanho da fonte é muito bem. Ela é bem agradável. Tem bastante respiro. O início dos capítulos é este. E aqui é para ser uma comédia romântica, né, gente? Ai, gente, acabei de ler aqui a orelha para saber um pouco mais, porque eu sabia muito a premissa geral. Mas e aí? Para ser uma comédia romântica, qual seria o Paranauê das coisas? E, se não me engano, ela cria esse aplicativo do Mede Perfeito, né? E dá super bem este aplicativo, ela bomba nas redes sociais e uma grande influenciadora quer usar destes artifícios para aperfeiçoar o seu namorado em questão. No entanto, o carinha que a famosa vai procurar para melhorar nada mais é do que o melhor amigo de infância da nossa personagem principal e o seu primeiro e verdadeiro amor. Ai, gente, já quero ver. Já quero ver como essa história vai se desenrolar. Bora para o próximo. E o próximo livro é mais com intuito de investigação. Vai. Eu odeio te amar, Dali Reziwood. Para quem é inscrito aqui do canal, sabe que eu já fiz a leitura das três novelas que compõem este livro. Mas antes de comentar mais o porquê que eu comprei, bora abrir, afinal de contas. Bom, Odeio Te Amar, Dali Reziwood, Três Histórias de Amor em um Só Livro, é o copilado das três novelas Abaixo de Zero, Sob o Mesmo Teto e Presa com Você. Todos eles aqui eu já fiz a leitura, inclusive Sob o Mesmo Teto tem uma resenha específica e depois eu fiz um copilado para vocês não comprarem este livro e aí eu queimi a língua e comprei. Não, mas pera lá. No vídeo eu deixei bem claro que eu achei que não valia tanto a pena pagar o preço do lançamento, que era quase R$60, acho que era R$54,90, para somente ter um capítulo extra para fechar, ou seja, essas histórias. Então eu fiquei um pouco chateada pelo preço. No entanto, este livro aqui ficou muito abaixo e aí sim eu acho que quem não tinha os e-books valeria super a pena estar comprando. E por que eu comprei? Afinal de contas, né, já investi o meu dinheirinho lá no início do ano, nas novelas, é porque a Ali Reziwood, querendo ou não, é uma das autoras que eu gosto muito da escrita, que funciona super para mim, principalmente quando eu estou passando por um período de ressaca literária. E que, querendo ou não, eu já tenho os outros dois livros publicados aqui no Brasil dela, na minha estante, e eu decidi então comprar este livro e aproveitar a promoção para completar a minha coleção. E sim, eu pretendo comprar os próximos livros também da autora e fazer a leitura, mas não irei comprar na época de pré-vendas, porque eu já aprendi que em épocas de grandes promoções, sempre a Ali Reziwood entra com tudo. E este livro estava por menos de R$30,00. Não sei se estava R$25,00 ou R$29,00, vai estar na tela o valor. Em Odeio Te Amar, eu vou fazer o que? A leitura do capítulo extra, né, para saber, afinal de contas, se valeu tudo isso ou não. Né, então aqui ó, tem um capítulo extra e eu vou estar avaliando o capítulo extra, porque, né, todas as histórias eu avaliei separadamente e na média eu vou fazer um copilado se vale a pena ou não este livro em si. E é isso, é mais investigativo também e a ideia também é investigar mais para saber se vale ou não este capítulo extra. Bom, sobre a edição, é arqueiro, né, como sempre. Achei muito bonita a capa, mas eles praticamente reuniram o que já tinha na capa do outro livro e botou tudo aqui junto. Tem um verniz localizado no Odeio Te Amar e tem esta bola escrita capítulo extra, o que eu achei desnecessário, não precisava estar aqui. Podia estar essa informação aqui atrás, mas tudo bem. E aqui dentro não temos nada de diferente, o que é uma pena, né, mas eu acho que os outros da autora também não tem nada de diferente. Ele é um livro muito gostoso, muito molinho. E ó, para vocês verem as divisórias das novelas, vem a capa da novela, então, que tinha dos e-books, tá? Então, aqui a gente tem, provavelmente, aqui, ó, sob o mesmo teto, presa com você e foi na ordem da publicação até que eles liberaram os e-books. E aqui, abaixo de zero. E o capítulo extra, vamos ver como que é. Se for minúsculo, o capítulo extra vai ser decepcionante. Ai, gente, 12 páginas, não, vai, nem é 12 páginas, é 9 páginas, né, 9 páginas porque tem essas duas aqui. Vai, 10 páginas e é isso que temos de um conto extra. Capítulo extra, vamos ver a diagramação. Gostei do início dos capítulos, que tem essas engrenagens, porque acredito que elas são engenheiras em diversas áreas, ambiental, enfim, civil. Esse é o tamanho da fonte, como sempre, Arqueiro arrasa na diagramação, não tem o que reclamar, o livro abre super bem. E é isso, gente, no total este livro ficou com exatas 350 páginas. Bora pro próximo. Tá quase acabando, faltam 3 livros. Comentem aí se vocês compraram alguma coisa no Esquenta ou na Prime Day. E, gente, olha só, um dos suspensos que eu estava aguardando desde o lançamento, eu vi a Ju Oliveira falar super bem. Inclusive, ela colocou este livro como o melhor livro do semestre, que ela fez a leitura na tag do 50%. E eu estou falando de A Última Casa da Rua, Nedless. Bora abrir. Ai, gente, eu fiquei bem desapontada com este livro. Eu vou ver se a Amazon me dá um cupom de desconto, me restitui. Porque eu não reparei, eu tirei o plástico e só vi isso agora, porque, cara, tá com cola daqui de baixo até aqui em cima. Não sei se vai dar pra pegar. E ele veio com uma cola, um negócio gigante de cola aqui, que vai me dar muita agonia quando eu estiver lendo. E eu acho que se eu tentar tirar, vai estragar minha unha. E eu tenho outros vídeos pra gravar. E acho que vai acabar estragando também a capa se eu tentar arrancar essa cola, não sei. Ai, que medo, ó. Enfim, e era um livro que eu queria muito, parece que... Ai, aqui também, ó, veio já saindo uma pena. Já vejo que vai soltar tudo. Aqui também já tá soltando. Sabe aqueles livros de antigamente que tinham uma película? Pois é, já não gostei dessa qualidade aqui deste livro, pelo menos do meu exemplar. É da editora Jangada e A Última Casa da Rua, Nedless, é um suspense. Na verdade, ele diz que é um livro de terror, mas a Ju falou que é muito mais um suspense psicológico. E por que eu fiquei tão surtada? Tá vendo isso aqui? É uma gatinha. E nós temos uma gatinha narrando alguns trechos do livro. Então, eu fiquei surtada. E Stephen King fala assim, ó, este livro vai fazer você surtar, mas não vai revelar seus segredos alucinantes até o final. Então, talvez a gente só descubra tudo no fim. Livro vencedor da Britney Fantasy Award, na categoria Melhor Romance de Terror, nomeado pela revista Scare, um dos 50 melhores livros de terror de todos os tempos, finalista do World Fantasy as World, em uma leitura chocante e envolvente, perfeita para os fãs da Garota Exemplar e de A Sobração da Casa da Colina, da Shuler Jetson. Bom, aqui temos orelhas, normal. Ai, gente, dá muita agonia passar a minha mão aqui atrás. Vou ver se eu consigo tirar essa cola para ter uma foto para a Amazon, porque está bem, bem zoado, cheio de cola este livro. Mas eu achei linda a capa, ó. Aqui tem uma casa, tem um gatinho, tem verniz localizado aqui. E elogios ao livro, então a gente tem uma lista de pessoas, gente, é uma lista gigantesca de pessoas, duas folhas de elogios. Vamos ver como que é por dentro. Folhas amareladas, gente. A folha é diferente ao toque, gostei. Não sei qual é o tipo de papel específico. Eu achei que tem muito respiro. Deixa eu ver o início de capítulo para mostrar para vocês. Olha, aqui é a Olivia, que é a gatinha. Então, eu não sei se está com uma fonte diferente em Olivia, mas podem ver que tem bastante respiro. E vamos ver um capítulo que não seja narrado pela gata, né? Aqui, ó, Didi. Tem um detalhezinho, o tamanho da fonte é este. E o livro é muito gostoso, ele abre muito bem. Gente, eu fiquei chocada, mas tem bibliografia. Faz muito tempo que eu vejo um livro de ficção que tem bibliografia. Ele tem 347 páginas. E é isso, gente. Eu estou muito ansiosa e, sério, me deem dicas de como tirar essa cola daqui da lombada. Mas estou vendo, ó, que já está descascando tudo isso aqui. Ai, sério, eu fiquei desapontada com a minha edição. E esse eu não estava na promoção. Tipo, ele estava mais baixo o preço, mas ele não estava exclusivo para a promoção do Prime. Porque a promoção do Prime desse é exclusivo para usuários que têm contas Prime, né? E este não, só era um livro que estava mais barato do que desde o lançamento e que eu queria muito. Bora para o penúltimo livro dessa caixinha. Vocês sabem o quanto eu sou cada linha da editora Arqueiro. Sim, eles não me notam, infelizmente. E aí a gente faz o quê? Compra em época de promoção. E eu tenho o quê? Uma coleção do selo romance de hoje. E sempre quando entra essas épocas de promoção, eu tento garimpar algum que ainda falta para constituir a minha coleção. E o último livro que faltava da pequena ilha na Escócia é A Praia Infinita, que se passa nesse mesmo universo. E esse livro sempre estava uns 50 e poucos reais desde o lançamento e não baixava. E ele finalmente baixou. Bora abrir e saber como que é por dentro. Gente, está muito linda esta capa, A Praia Infinita. Ó, como sempre, a editora Arqueiro arrasa no selo do romance de hoje. E essa edição não é diferente. Gente, a gente tem aqui um rostemp no nome da autora e vem deslocalizado em A Praia Infinita, bem como alguns elementos aqui desse texto. Esta aqui é a lombada, que está um pouquinho suja, mas de boa eu vou conseguir limpar. Tá bem sujinha, mas acho que vai dar de tirar essas marcas. E aqui atrás. Uma pena que o selo não tem a contracapa colorida. O selo Mistérios em Série tem, mas acho que é porque é um selo mais recente e a editora está adotando isto. E as folhas são amareladas. Início dos capítulos a gente tem uma âncora. E esse aqui é o tamanho da fonte, acho que é um tamanho de fonte agradável. Não sei se muda o tamanho da fonte para os romances de hoje, mas o que eu posso perceber é que este em específico eu estou abrindo em muitas páginas que tem blocões de texto e pouco diálogo. Ó, aqui já tem um diálogo. Tá, pessoal, eu não vou estar lendo a sinopse aqui para vocês deste livro, pois ele é exatamente a sequência deste outro livro, que é A Pequena Ilha da Escócia. Nós temos a mesma protagonista. Diferente deste outro, que é um conto que se passa dentro dessa ilha da Escócia que a Jenny Colgan escreve. Então, em um lugar muito distante, se passa a mesma ambientação, mas não são os personagens principais dessa história aqui em específico. Então, este daqui não vai dar para eu ler, que senão eu vou pegar spoilers do que acontece neles, né? E é isso, gente. Bora para o último livro deste unboxing. O próximo livro eu fiquei surtada quando eu descobri que foi lançado, bem como algumas divulgações em Reels de alguns booktubers grandes, principalmente do Geek Freak. E, gente, quando eu vi que estava na promoção, sendo que ele lançou no mês de junho, eu não pensei duas vezes. E eu estou falando, todo mundo da minha família já matou alguém. Coloque aí, hashtag inimigos do fim intrínseca. Para eu saber que vocês ficaram até o final e, né? Enfim, só para eu saber mesmo, porque isso não vai mudar nada na vida de vocês. Mas é isso, gente. Eu gosto de saber se vocês ficam até o final, porque, sei lá, né? Às vezes parece que eu estou falando sozinha. Mas, todo mundo da minha família já matou alguém. O Geek Freak fez um Reels que eu fiquei chocado. Este aqui tem a textura fosca de jornal que a intrínseca está adotando. Eu achei muito bonita a capa deste livro. Olha só. Aqui atrás é assim. Esta é a lombada. Ah, gente, é branquinho. Não tem nada de mais aqui. E é isso, né? E ele tem aquelas folhas mais acinzentadas. E vamos ver como que é os inícios do capítulo. Gente, eu achei que está faltando respiro aqui. Ó, capítulo 12. Ó, o início dos capítulos é assim. E este é a diagramação, gente. Eu achei um pouco apertada e muito poluída. E vocês? Eu não reparei se os outros da editora estavam assim. Não sei se é porque este aqui está uma página mais escura e dá essa sensação na vista. Mas, para mim, está bem pouca borda. E este livro em questão é... Esses novos livros da editora, entendeu? Então, tipo, eles não abrem tão bem assim. São mais durinhos. Mas a gente consegue ler tudo. E é isto. Aqui, eu não sei nada sobre. Eu só fiquei surtada mesmo com o Reels. E está dizendo assim, ó. Todo mundo da minha família já matou alguém. Meu irmão, minha cunhada, meu pai, minha mãe, meu padrasto, minha irmã postiça, meu tio, minha tia, minha esposa e eu. Todos são suspeitos. Mas que é o assassino desta vez? Os Cunningham são uma família bem típica. Uma tia maníaca por organização, um padrasto inconveniente, uma irmã sarcástica, uma matriarca cheia de vontade, um irmão controverso. E eles têm lá seus problemas. Para começar, não se dão muito bem. Nem são exatamente próximos. Só que uma coisa os une. Todo mundo ali já matou alguém. Depois de três anos bem atripulados, um final de semana em um resort nas montanhas dá-lhes uma oportunidade de rever os familiares, bater uns papos com os trangedores e talvez até reatar algumas relações. Até que, como acontece em quase qualquer encontro da família, um cadáver aparece. Não acho que meus encontros de família não aparecem, não. As coisas já não estavam lá muito legais antes mesmo de alguém cair morto, mas com um histórico como o deles, em pouco tempo não resta dúvidas de que só um deles, Corrigan, poderia ser o responsável por aquela morte. E conforme a neve rapidamente se acumula, como em tudo quanto é livro de suspense, mais corpos são encontrados. Lógico. E os reforços policiais não chegam. Isso também é sério? A resolução do crime fica nas mãos de um dos membros da família, um escritor especialista em livros de detetive. O que poderia dar errado, não é? Gente, eu amei que parece ter esse toque ácido e cômico aqui. Espero que não seja um grande pastelão, como diz Tê para as tias, que eu dei três estrelas, não é uma nota ruim, mas não me convenceu tanto porque tinha um nível muito além de comédia e virou um grande pastelão. Eu sei que isso aqui também vai ser tipo uma comédia cômica barra suspense, né? Mas, sei lá, eu estou com as expectativas super altas para este livro em questão. Na verdade, todos os outros livros também. Bom, e esse foi o saldo, então, da Prime Day. Ao total foram oito livros, na minha cabeça eram sete, na verdade eram seis, mas é isso, né? A gente sempre vai comprando aí no decorrer dos dias mais um livro em outro. A ideia é que eu não vá comprar outros livros até o fim da Prime Day, por isso que já estou postando este vídeo, mas todos os livros, exceto aquele de suspense da casa, né? Vieram em ótimo estado, então já é um grande alívio porque a caixa estava caótica. Este foi o unboxing de hoje, comenta aí o que vocês acharam, se vocês já leram algum livro desse, se vocês querem que eu traga uma resenha ou um vlog de leitura de algum título em específico. Esse é o vídeo de hoje, até o próximo, tchau!